Em um dos vídeos anteriores aqui do canal, eu trouxe a informação do sim de um ídolo, onde eu falei que o D'Alessandro confirmou em entrevista que se o Inter ligar pra ele pra substituir o Magrão, ele tá aberto a conversar. Ainda conforme o D'Alessandro e como eu falei naquele vídeo, ele nunca se escondeu, ou seja, nunca virou as costas pro Internacional e não seria agora que ele viraria. Por que que eu começo esse vídeo falando disso? Porque ao mesmo tempo que a gente hoje tem o sim de um ídolo, o sim de um ídolo colorado pra um possível retorno, nós também temos o não de um ídolo. Isso porque Paulo Roberto Falcão, ídolo histórico do Internacional, foi questionado em entrevista na Rádio Gaúcha se ele substituiria Magrão, se ele aceitaria um possível convite pra retornar ao Internacional neste momento. E ao contrário do que disse o D'Alessandro, que falou, olha, pode me ligar que a gente conversa, o Falcão foi enfático, disse que não foi procurado, não pensa nisso e não entraria na cabeça dele trabalhar no Internacional neste momento. Então assim, eu sei que muitos torcedores colorados acabam querendo o retorno de ídolos, jogadores que fizeram história, que fazem parte da história do Internacional, que ganharam títulos por aqui e agora aposentados supostamente podem contribuir em outros cargos, mas Paulo Roberto Falcão descarta completamente essa possibilidade. Lembrando, não seria a primeira oportunidade dele num cargo deste tipo, já vem trabalhando nisso, está desempregado, mas mesmo assim não quer, não pensa, e disse que não entra na cabeça dele a possibilidade de retornar ao Inter neste momento. De verdade, não é um nome que me agrada, não é um nome que eu gostaria, dado o histórico profissional dele nesse tipo de cargo, não tem nada assim que me faça crer que realmente fará um grande trabalho no Internacional. A gente tem que saber separar o que fez como jogador do que pode fazer agora uma nova função, mas mesmo assim eu acho desnecessário esse tipo de declaração, porque a impressão que dá é como se um ídolo do Internacional estivesse virando as costas para o clube caso o Inter precisasse. Obviamente, ele tem direito a isso, ele não é obrigado a aceitar nada, mesmo se chegasse o convite, obviamente ele não seria obrigado, mas evita, não tem necessidade desse tipo de declaração. Mas enfim, a informação é essa, enquanto o ídolo da Alessandro diz sim, sobre um possível retorno, o ídolo Falcão diz não, não pensa em retornar ao Internacional. E na boa e necessária vitória do Inter contra o Juventude, que serviu para a gente dar aquela respirada, aliviar um pouco o ambiente, um jogador entrou bem no time, que foi Ricardo Matias. É um jogador que já vinha muito bem na base, eu já falei diversas vezes sobre ele aqui contigo, que ele precisava de uma oportunidade no profissional, que não entrava na minha cabeça, o Luca Drummond, que não é suficiente nem para a base, ter passado na frente do Ricardo Matias também no profissional, e agora ele tem entrado e tem entrado bem. É um centroavante alto, de muita presença de área, mais de 1,90m de altura, se não me engano 1,95m, e como o próprio Roger disse, diagnosticou muito bem, apesar da altura, não é aqueles atacantes desengonçados, ou aquele centroavante que como é alto, só quer ficar esperando a bola no meio da área. É um jogador de muita movimentação, então a tendência é que ele cada vez receba mais oportunidades no Inter, e o Roger mesmo já falou sobre isso. Mas por que eu estou falando do Ricardo Matias? Porque ele tem contrato com o Inter Nacional somente até metade do próximo ano, e é um dos principais ativos da base colorada, tanto é que agora está no profissional. Ele ainda tem, é importante ressaltar, um contrato com o Inter como jogador da base. Ele ainda não tem um contrato profissional com o Inter Nacional. Só que, como tem esse contrato somente até metade do próximo ano, a partir de janeiro, daqui a poucos meses, já pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube, e deixar o Inter Nacional de graça a partir da metade do próximo ano. Hoje, pelo que já fez na base, pelo que já havia demonstrado na base do Inter Nacional, Ricardo Matias já desperta o interesse de dois fundos de investidores. Então o Inter sabe que é um jogador valorizado, e que se continuar ganhando oportunidades no profissional, como o Roger disse que dará, a tendência é de que se valorize mais, afinal, qualidade tem. Então, com todo esse cenário, o Inter agora corre para alinhar uma renovação de contrato com o Ricardo Matias. As conversas já estão acontecendo, a negociação já foi aberta, e o Inter pretende, logo, já conseguir renovar o contrato do jogador por mais tempo. Obviamente, por aquele motivo padrão. Aumentar o contrato, ao mesmo tempo aumenta o salário, vai dar um salário de profissional, para o Ricardo Matias, que é um salário mais alto, e também aumentar a multa para proteger o Inter, para dar aquela margem maior para o Internacional negociar, quando for vender o jogador. É um jogador jovem, 18 anos de idade, muita qualidade, um jogador diferenciado, que sabe fazer muitos gols, ao menos faz muitos gols na base colorada, e que já conta, então, com este carinho especial, com esta confiança por parte do Roger Machado. E eu encerro esse nosso papo falando sobre a enervalência, porque é inegável, ele tem qualidade. Tanto que é o artilheiro do Internacional nessa temporada, mesmo estando em uma fase. Mas faz 30 dias que não marca. Perdeu o pênalti contra o Juventude, naquele mata-mata, que depois acabaram revertendo e ele acertou, mas primeiramente ele havia perdido. Perdeu agora novamente. Na Copa América, perdeu o pênalti decisivo, importante, contra a Argentina. Então, um jogador que já não vem bem no âmbito geral. É um jogador que a gente sabe que tem qualidade, que sabe fazer gols. É um jogador que tem um dos maiores salários do Internacional, que veio muito badalado, com uma recepção muito grande, mas que parece que a bola está queimando no pé. E, diante disso, a torcida acaba vaiando, pressionando o jogador. Tanto é que o Roger tirou o Enervalência, depois que ele perdeu o pênalti, já no intervalo na partida contra o Juventude. Sendo que o Inter precisava virar o jogo. O que, no contexto geral, não pareceria correto. Pô, peraí. Tu tira um cara que está em má fase, mas que sabe fazer gols, em um momento em que o Inter precisa fazer gols, e foi o que o Roger fez. E o Roger justificou na coletiva, ao meu ver, muito bem. Ele disse que ali, quando o Ener perdeu o pênalti, acabou o jogo para o Enervalência. Porque a confiança acabou completamente. Então, neste momento, o Inter está trabalhando internamente para ajudar o Enervalência. Não vai ter punição, que nem alguns dizem, esse chinelinho tem que treinar em separado. Não, não. Longe disso. Muito pelo contrário. O Inter hoje trabalha pela recuperação do Enervalência. Tenta entender internamente o que está acontecendo. Por que ele decaiu tanto? Se é algum problema físico, se é algum problema psicológico, o Inter tenta entender e está focado em recuperar o jogador. É importante ressaltar também que, além das vaias, o Enervalência está sendo alvo de fake news. Isso porque, recentemente, circulou nas redes sociais de que ele já estaria pensando em deixar o Inter no final do ano. E o grande problema é que qualquer página coloca qualquer porcaria nas redes sociais, o torcedor acaba compartilhando. E o que é uma mentira acaba virando uma espécie de verdade. Só que isso é mentira. O Enervalência não quer sair no final deste ano, não negocia sua saída e muito pelo contrário. Recentemente recebeu sondagem do futebol árabe, um futebol que tem muito dinheiro e não quis sequer abrir conversas. É um jogador que, embora esteja em uma fase, embora a torcida esteja pegando no pé dele e também muito com razão, porque se espera demais dele, ele não quer deixar o Inter nacional. E o Inter sabe disso, o Inter sabe da qualidade do atleta e neste momento está fazendo tudo o que é possível no dia a dia, nos bastidores, para recuperar a confiança do Enervalência e para recuperar o tesão dele dentro de campo. Porque hoje nós temos um jogador que tem qualidade, mas não tem mais confiança nenhuma dentro do campo. Tanto é que, repito, perdeu o pênalti contra o Juventude e o Roger na hora já fez a leitura. Bom, hoje já deu, ele não vai conseguir mais nada. Então, neste momento, há esta operação interna no Internacional para recuperar, para dar confiança, para tentar entender o que está acontecendo com o Enervalência, para que ele volte a ser aquele jogador que incomoda os adversários e que faz gols. Infelizmente, o momento dele não é bom e a torcida, ou boa parte dela, tem se mostrado também impaciente com o jogador. Então, o Inter não vai afastar ele, não vai fazer nada do tipo. Pelo contrário, vai tentar recuperar o atleta porque sabe do potencial dele. E agora, antes da gente encerrar esse nosso papo, eu quero a tua opinião por aqui. O que tu acha deste posicionamento do Falcão? Tu acha que ele é justo, que faz parte, ou tu concorda comigo que ele poderia ter evitado? E também sobre essa situação do Enervalência. O que tu espera dele? O que tu acha desse jogador? Eu vejo que é um jogador que divide muito a opinião dos colorados. Comenta por aqui para a gente trocar aquela ideia bacana de sempre. E como eu também sempre reforço no final dos vídeos, se tu é colorado, gostou do conteúdo, não conheceu o canal, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau!